Bem vindo ao canal Pada One Game Plays que vos fala da pessoa in the house galera Estamos aqui de volta com Hearthstone no show de bola cara Minha missão de hoje é ganhar duas com paladino, mas cara não sei Uther contra Anduin, vamos ver como é que vai ser Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira, vamos ver se vai ser brincadeira ou se eu vou ser surrado Já perdi uma exatamente nesse contexto ai, vamos ver Quero ver essa bodega funcionando Vamos zerar aqui as cartas que fica mais tranquilo Tá 1 a 1, tá empate, tá tranquilo Nada pra fazer, só isso aqui, vamos lá As vezes não tem jeito, o jogo fica meio esquisito Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa Isso foi o erro Vamos enganar o cara, vamos enganar o cara Isso foi o erro Vamos ficar perturbando o cara também O cara não joga Para o filho, joga ai cara, ta de zoeira Você vai perder seu turno aí, ô idiota! Fez nada o cara! Perdeu o turno dele, perdeu o turno! Só eu de novo, mas não fiz nada né! Causar um de dano pra cá, a gente vem aqui e pra onde a gente vai assim, a pressão, pressão! Pressão total! É, acho que esse cara não tem não cara, acho que a maneira de fechar o mal é importante que eu tenho que ganhar isso aqui, entendeu? Então vamos ser rápido e rasteiro, já que ele não tá aí, melhor ainda! O componente saiu, eu ganhei! Se você gostou desse vídeo, esquece de deixar o like aí, esquece de se inscrever no canal, no YouTube, no Facebook e nas redes sociais, falou? Conheço muita audiência de vocês, um abraço! Ó, se inscreva no canal! Gostou, cara? Se inscreva no canal! Tem vídeo todo dia aí, pra galera! Tô começando a fazer os vlogs aí também maneiros! E vou trazer uma sessão nova no canal em breve, beleza? Valeu galera! Um abraço, até o próximo vídeo! Eu fui! Tchau! 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 Tchau!